Música Foi show Qualquer risco triste assegura o amor de você Não há coisa mais que me cuidar, me levei sim Mesmo o sonho que eu te fiz Música Música Morena, perfeita, passou e o meu fundamento Pelo amor, perfeita, passou e o meu fundamento Pelo amor, perfeita, passou e o meu fundamento Nas horas eu tô com medo Mas não porque eu queim pra mim, sou doido feliz Música Uma coisa mais que me cuidar, me levei sim Música 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 Música